Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Giovanelli, eu gravo conteúdo para o segmento gráfico. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal. A gente está aqui participando do evento aqui da FESPA e aproveitei para visitar aqui alguns amigos aqui na filial da Stark Copiadora aqui em São Paulo. Então como a gente está falando de equipamento nesses dias todos aí, a gente vai apresentar aqui o Michel para quem não conhece, o Marlos para quem não conhece também e vamos aproveitar aqui para mostrar um equipamento que é um equipamento top aqui, muito rápido com vários módulos. Então a gente vai falar, como eu estou mostrando equipamento lá direto no evento, a gente vai mostrar também esse equipamento que está aqui também em São Paulo. Se você é da região e quer conhecer depois, você faz contato com a Stark, se você não pode ir no Rio de Janeiro, você pode vir aqui em São Paulo sem problema nenhum. Vou falar aqui primeiro com o Marlos aqui. E aí Marlos, tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns pelo espaço novo aí. Muito legal. Obrigado pela visita. O que a gente tem aqui nesse espaço aqui? Então, esse espaço nesse momento ele é voltado só para impressoras da Riso e duplicadores da Riso. Futuramente teremos máquinas também da Cônica Minolta e expandindo devagarzinho. Nesse caso aqui, da máquina citada, ela é uma impressora, é um duplicador, é uma impressora de 150 páginas por minuto, roda meio milhão de páginas mês e tem grande capacidade de armazenamento de papel. O Michel vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de armazenamento de papel, detalhes técnicos do equipamento e vamos botar a máquina para rodar para vocês verem daqui a pouquinho. Tá bom? Pessoal, eu tenho equipamento desse lá na PrintArt, a gente vai mostrar a máquina funcionando porque eu sei que é isso que vocês querem ver, a máquina funcionando, só que a minha está só com, é só impressora e com um gavetão aqui, uma bandeja de saída, não é isso? E o Michel aqui é especialista, é um dos maiores especialistas em Riso aí do Brasil, quem sabe até do mundo, né? Esse cara aqui sabe muito de Riso e ele vai falar um pouquinho do equipamento, o que que ele faz, o que que você pode produzir com ele, produtividade, o que significa todos esses módulos, a máquina fica muito grande, tá vendo? E aí a gente vai falar um pouquinho e eu vou fazendo perguntas aqui, primeiro ele vai se apresentar, né? Eu já apresentei aqui um pouquinho aqui, vou deixar ele se apresentar. Antes de apresentar de qualquer coisa, tenho que agradecer a tua visita aqui mesmo, né? Poder, né? Você estar aqui é uma grande parceria, né? Que a gente está estabelecendo aí, né? De ter podido estar na tua empresa lá, conhecer a tua estrutura também. Uma estrutura invejável que ele tem lá, a gente viu todas as lives, todas as coisas que ele colocou da feira aí, vendo o carinho do pessoal e a empatia que ele acabou despertando no pessoal todo ali. Então, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui com a gente ali. Obrigado você. Obrigado. A palestra do cara fez a feira virar tudo para o lado esquerdo. A feira estava cheia de lado, o Marcelo começou a palestra. Estou falando sério, a gente, ó, o pessoal tinha a gente lá emocionada, foi muito legal, muito show. Você assistiu lá? Você assistiu? A gente estava lá no fundo que não deu para chegar na frente. Ah, legal, legal. Foi muito legal. Fotógrafos depois? Eu não consegui, eu não consegui mostrar ela ao vivo a palestra, mas depois eu vou gravar um vídeo para o YouTube, você vai encontrar lá no canal do Print Arts, eu vou refazer esse conteúdo da palestra que o pessoal gostou bastante. Atendimento ao cliente, mudar totalmente a cultura do bom atendimento da sua empresa. Vamos falar do equipamento? O pessoal não quer saber muito da nossa vida, não. O pessoal quer saber da máquina funcionando. É verdade. Vamos aqui, mostrar aqui o que essa máquina aqui tem de diferencial, além da velocidade e produtividade dela. Vamos falar da velocidade, né? O Marlon já falou um pouquinho. Primeiro, é uma máquina de 150 páginas por minuto, né? Full color. A gente tem uma capacidade de produção mensal, como a gente comentou, de meio milhão de páginas por mês. É uma máquina extremamente robusta para a produção. A gente teve situações com clientes aí com duas máquinas dessas, que ele conseguiu produzir 200 mil páginas a três em 24 horas. Com duas máquinas dessas. Num boom, né? Aquela emergência que a gente quase não existe, né? Em gráfica quase não tem emergência, né? Então, quer dizer, em 24 horas, com duas máquinas dessas, ele conseguiu produzir 200 mil páginas a três com dois equipamentos desses. É uma máquina aí para fazer em torno de 9 mil impressos hora. Então, é uma máquina realmente bem robusta. Vamos falar dos módulos dela aqui? Vamos lá. O que significa esse módulo aqui? Esse daqui é um módulo compacto, né? Um módulo muito funcional, porque em vez de você ter todo aquele espaço que geralmente os finishers ocupam, né? Então, essa unidade de acabamento aqui, ela faz alceamento lateral, ela tem a possibilidade de grampeamento, né? Em três posições para a máquina, né? E você aumenta a capacidade de papel nessa saída aqui para mil folhas. Então, você teria um mini módulo de acabamento que permitiria alceamento, grampeamento e aumento da capacidade de papel. Perfeito. E aqui a gente está vendo que tem uma bandeja também aqui de alto volume aqui. Fala um pouquinho dessa bandeja, a capacidade dela, por que a gente precisa usar esse módulo de baixo? Não adianta nada a gente ter um canhão de máquina, né? Se você não tiver também uma capacidade de armazenamento de papel satisfatória, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem esse módulo. Esse módulo permite você alimentar 5 mil folhas direto na máquina, sem necessidade de reabastecimento. Se você está trabalhando impressões frente e verso, você vai estar trabalhando com 10 mil impressões sem ter que recarregar a máquina. Para uma máquina de 9 mil impressos por hora, quer dizer, você teria mais de uma hora sem ter que recarregar papel na máquina. A máquina funcionando, imprimindo frente e verso, ela tem autonomia para imprimir uma hora aí sem precisar de você colocar papel. Mas aí tem um problema, a saída. E aí, como é que resolve isso? A saída, aí você vai precisar do comparsa desse aqui, que é esse aqui. A gente teria um empilhador. Esse empilhador de alta capacidade, ele funciona como? Ele teria uma bandeja com carrinho, para poder empilhar 5 mil folhas também. Então, seria o par perfeito daquele alimentador. Então, você também aqui, para poder otimizar a questão de manuseio e funcionários e tudo isso, com um operador só, você conseguiria manter uma máquina dessa rodando praticamente o dia inteiro sem tanto esforço do operador. Você vai abastecer o papel, 5 mil folhas, vai tirar aqui com o sistema de carrinho 5 mil folhas, adiciona outro carrinho. Enquanto ele faz o manuseio, o retrabalho com o papel que foi impresso, a máquina continua produzindo com o segundo carrinho. Então, pessoal, recapitulando aqui rapidamente, a gente está falando do equipamento aqui, que é uma RIS, uma Concolor 9150, que faz 150 páginas por minuto. É uma impressora colorida, a gente vai botar ela para funcionar para você ver, tá bom? Aqui, mais uma vez, aqui falando aqui a respeito, a gente vai mostrar alguns takes aqui de perto do equipamento, para você ver, e a gente vai mostrar também a máquina funcionando, tá? O pessoal fala muito de rendimento. Cada cartucho dela, ela trabalha com 4 cartuchos, quanto que vende tinta em cada cartucho? Exato, são 4 cartuchos de 1 litro cada um, tá? Isso daí, a gente teria um rendimento com uma cobertura em torno de 20%, um rendimento acima de 100 mil páginas, tá? Hoje, os clientes que, aí claro, você vai adequar a tua qualidade, a densidade de impressão e tudo isso. Então, tem clientes que chegam a imprimir até mais de 150 mil páginas com um jogo de cartucho desses. Aí, não adianta nada você ter uma máquina que realmente pode produzir muito, mas o custo dela não permitir que você chegue nesse volume, né? Então, aí que entra um dos pontos-chave dessa máquina, além da baixíssima manutenção, que acaba refletindo também no custo página, é você conseguir chegar num custo página em torno de 3 centavos, de uma página A4 colorida com uma ocupação em torno de 20%. Pessoal, a gente está falando de um equipamento que está rodando lá na Print Art, esse tempo todo, já deve ter um ano que a Concola está lá, porque o primeiro foi um equipamento, foi a 7150, que foi para lá. 7110, isso aí. 7110. Exato. E a gente depois, vocês trocaram, a gente trocou aí a máquina, não foi isso? Botamos a 9150. Exato. Nesse meio tempo que a máquina está rodando lá, não teve nenhum chamado técnico. Quantas vezes vocês mandaram o técnico lá para me atender? Pois é, acho que a última vez fui eu mesmo que fui lá, porque a gente até fez, acho que um vídeo na época e tal, instalando uma bandeja, que o Marcelo fez um vídeo, que a gente colocou uma bandeja opcional e colocou também um RIP para poder otimizar e transformar a máquina em PostScript. Então, quer dizer, por isso que a gente acaba sentindo saudade aí, de poder um ver o outro, porque realmente de intervenção técnica não teve nenhum. Pessoal, estou falando que a gente utiliza o equipamento, equipamento muito robusto e muito fácil. Por exemplo, a gente está imprimindo muito miolo de planner lá, esse equipamento aqui, você sabe, a gente está imprimindo miolo de planner, você acompanha o trabalho, você sabe. Eu dei um treinamento para a menina que chegou lá, a Poliana trabalha lá, a gente manda a primeira impressão, o operador, o operador pode ser um funcionário, um impressor, uma pessoa treinada, capacitada para fazer, ou você pode pegar uma pessoa que nunca teve vivência com impressão e vai ficar aqui no painel só repetindo. Então, por exemplo, você manda lá 10 planners para imprimir, 280 e poucas páginas, chegou aqui no painel da máquina, imprimiu tudo, tirou da bandeja, bateu, separou, o operador vem aqui no painel, trabalha, repetir, e bota para repetir de novo, ele repete o trabalho, você altera a quantidade. Então, você tem assim, muito fácil de operar o equipamento e quase não dá chamado, estou falando que eu utilizo o equipamento, o equipamento é muito rápido. Vamos fazer o seguinte agora, para não ficar muito extenso aqui. Eu vou adicionar uma coisa, isso aí é perfeito que ele falou, realmente qualquer operador assim, com pouquíssimo ou nenhuma experiência, consegue operar a máquina e uma das coisas que ele falou, esse trabalho que fica armazenado aqui, que você pode repetir, isso te ajuda também, não só em deixar isso de uma maneira simples de operar, mas também permitir uma padronização tua. Quer dizer, você não vai ter que lembrar qual que era a configuração que eu coloquei na hora que eu imprimi a prova que eu mandei para o cliente, e se ficar diferente, e se não sei o quê, como é que era, o negócio que eu imprimi há dois meses atrás, como é que eu vou saber? Está aqui guardado. É só dar um repetir, como ele falou muito bem, e o trabalho está feito de novo, exatamente no padrão que foi feito anteriormente. Por quê? Deixa eu só fazer uma observação aqui, antes do Marlos falar, quando você manda o arquivo para cá, tem como você mexer na nuância de cor, você aumentar a carga de tinta, diminuir, você faz uma configuração para você enviar do computador para cá, e quando vem para cá, ele já vem com esse preset salvo já, e você repete aqui, alterando a quantidade, então realmente facilita muito. Então, eu quero dizer o seguinte, é importante, Marcelo, esse nível de chamado, que é praticamente zero, é o nível de revisão que nós fazemos aqui, a máquina fica no osso, não sei se tem alguma aqui desmontada, depois a gente pode mostrar, o Michel e os nossos técnicos, eles desmontam a máquina no nível de fábrica, desmonta e deixa no osso, o que tiver ruim, a gente bota novo, rolete, então a máquina propicia um rendimento assim, absurdo, sem chamado técnico, que é interessante para nós e para o cliente. Claro. Então, isso é importantíssimo, a procedência do equipamento e o nível de revisão que é dado. Nós temos equipamentos aqui, que é máquina para meio milhão, já vendemos máquinas com menos de meio milhão rodado, original, então, são máquinas já semi-novas, e com o nível de revisão top que é feito aqui na Stark, realmente não há problema. A minha lá está com 7 milhões, está rodando perfeitamente, rodando o Planner, a máquina está com 7 milhões, rodando o Planner, e você que compra Planner comigo, você sabe, compra miolo de Planner que eu vendo lá no nosso site, você sabe, você já recebeu o material. Pessoal, chega de conversa, vamos botar a máquina para funcionar aí, porque daqui a pouco o pessoal sai do vídeo, a gente fala para caramba, vamos deixar essa porta aberta aqui para a gente ver aqui a máquina funcionando aqui, aqui você já está vendo a máquina imprimindo, deixa eu ver se a gente consegue mostrar mais de perto para você, tá bom? Vamos ver aqui, mostrar aqui para você a máquina imprimindo de pertinho, você está vendo, conforme você for imprimindo, a máquina é muito silenciosa, pessoal, é engraçado, porque quando vai colocando os módulos, ela vai ficando mais silenciosa ainda, parece que ela é impressionante, a máquina dessa imprimindo nessa velocidade, 150 por minuto e não faz barulho praticamente, a gente está aqui no ambiente junto, aqui o meu microfone capta muito bem e ela está imprimindo dessa forma aí, então assim, conforme vai imprimindo aqui, vocês estão vendo, essa bandeja ela vai descendo e depois, quando terminar todo o trabalho, quando você tiver essa pilha aqui de 5 mil folhas, que não representa 5 mil impressões, pode ser que sejam 10 mil impressões se for frente e verso, né? Mas são 5 mil folhas, não só a 4, mas também a 3, uns formatos maiores, depois a gente vai falar, deixar a especificação também do formato máximo de impressão dela, porque é importante para quem trabalha com offset e está de repente complementando o seu parque gráfico com equipamento desse, é importante você saber formato, gramatura, você vai encontrar todos esses detalhes até no site da Star Copiadora, tem lá toda a descrição e especificação do material, então aqui você tem uma saída de alta capacidade, ela terminou, chegou lá embaixo, terminou o serviço, você não precisa ficar tirando o papel aqui da máquina, você simplesmente vai puxar esse carrinho, esse carrinho vai sair com o material e ele tem rodinha, você pode posicionar onde você quiser para você ir tirando o seu material, é uma saída de alta capacidade aqui, tá bom? vamos aqui mostrar aqui também a bandeja aqui na frente e vocês estão vendo aqui a máquina funcionando, agora vamos terminar aqui, terminar esse vídeo que ele já está ficando bem extenso aqui, aonde é que, como é que a pessoa faz para poder ter acesso a vocês e encontrar o equipamento, para pedir uma cotação, qual é o canal de vendas? pode ligar diretamente para a Stark, que é o 26098881, 21 Rio de Janeiro, para o nosso telefone, que é o do máximo, que é o 996448265, diretamente no site, nosso Instagram, que nós temos pessoas para responder o e-mail e depois as pessoas fazem a filtragem, passam o que é a parte de riso para o Michel, a parte de recorde, cônica, cada um para o seu devido setor. Pessoal, eu vou deixar também nesse vídeo aqui embaixo a descrição aqui do equipamento e também os contatos também das Tark copiadora, que antes estava no Rio de Janeiro, agora com filial em São Paulo, então ficou mais perto também de você, mais uma opção aí, um espaço muito legal aqui, que eles fizeram aqui com vários equipamentos, duplicadores também, lembrando que isso aqui não é um duplicador, é uma impressora, mas você pode vir aqui conhecer os equipamentos, trazer o seu arquivo e fazer o seu teste de impressão. Não compre equipamento, sem testar antes, ver se você gosta da qualidade, traz o seu arquivo, imprime, que você vai poder tomar a sua decisão em comprar o equipamento certo para atender a sua demanda. Tá bom? Muito obrigado, Michel. Obrigado pela sua recepção aqui comigo. Satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Pessoal, mais aqui uma informação para você de um equipamento, o nosso intuito é esse, a gente trabalha com gráfica rápida e levar informação para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.